2020 foi um ano de muitas conquistas e de muito aprendizado E eu acho que tudo que aconteceu com certeza nos deixou bem mais fortes Foi o ano que comecei minha carreira e nasci minhas primeiras músicas Eu aprendi muito, conheci muitas pessoas novas E com certeza sempre estaram comigo, sempre confiaram em mim E sempre acreditaram em mim Pra sempre foi minha primeira canção E sempre que a gente se encontrar Essa música representa a promessa de sempre acreditar no amor Que a música vai trazer pra minha vida e pras outras pessoas Ela trouxe muito sorriso, acho que consegui transmitir a mensagem Essa aqui eu escrevi pra garota ideal, pra garota perfeita, pra garota dos meus sonhos Pra aquela garota que vai te fazer bem apenas com o jeito dela Será que os nossos corações batem ao mesmo tempo Então me dê sua mão e o meu coração Que vai te abraçar e dizer que está tudo bem Que vai ser uma verdade em meio a tantas mentiras A garota que vai te dizer eu te amo A garota que eu vou sempre admirar A garota das minhas canções Prometo te amar Prometo te amar E que os nossos corações continuem batendo ao mesmo tempo Essa música fala dos cadais que se amam verdadeiramente Pra sempre Apesar do amor ser algo bem complicado de encontrar hoje em dia E sempre vai chegar na hora certa No momento que vai ser mais possível Um ótimo Natal e um ótimo fim de ano a todos vocês Que 2021 traga mais sorrisos e mais alegria Um beijão galera 2021 promete em start em 8 2 2 3 Obrigado.